Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Aqui do lado nós vamos daqui a pouco mostrar o Bolos, Bolinhos, Bolotas, sei lá. Hoje é 14 de agosto de 2019, sou o Rio Lefagundes, link na descrição do vídeo, o canal Delícias da Angélica e Receitas Maravilhosas. Bom, a corrupção, o negócio tá tão feio, tá tão difícil de esconder, que até o próprio Bolos acaba admitindo com Teodódea Dasle a letra atrás, com todas as letras que o PT é corrupto, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like e vamos embora. Acuado, até Bulas admite corrupção do PT, mostram já já. Faltou a Guilherme Bulos admitir que o PSOL também se beneficiou da corrupção durante os governos petistas. De qualquer forma, ver Bulas confessar publicamente que realmente houve corrupção nos governos do PT, demonstra que as falcatruas foram tão escancaradas que ninguém mais consegue esconder ou negar. Nem mesmo os eternos aliados... Aliados... Pensei que era aliens, mas é aliados. Continua. E continua e deixa isso pra lá. Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui, também perdi. Faltou a esse politiqueiro, quanto mais invasor de propriedades privadas, ir mais além. O PT, na realidade, saqueou os cofres públicos, quebrou a nossa maior empresa, devastou a administração pública e praticamente inviabilizou o país. Bom, tem o vídeo pra nós vermos aqui, deixa eu descer... Vamos lá, silêncio você ali. Vamos ouvir o Bulas, o Bolotas falando. Gente, toda a Lava Jato, todo esse processo, Petrobras, várias coisas flagrantes aí que colaram a palavra corrupção ao governo do PT. E isso fez muita gente ser contra o PT. Talvez nem a favor do Bolsonaro, mas contra o PT. Vamos tirar o PT do poder. O PT é corrupto. O que é que você pensa sobre isso? Boninha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Ó, ó, ó. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Pronto. Tá aí, Bolinhas, dizendo que não tem a menor... Ah, bom, é isso aí, gente, é óbvio, né? Isso a gente já sabe que é... Agora, ele admitir isso ao público, assim, na bucha, né? Agora, aí você vai falar, E o Boulos tá admitindo que o PT é corrupto. Cara, beleza... Não, beleza não, gente. Um lado a gente fica alegre, pro outro a gente tem que ficar de olho aberto. Agora, por que tem que ficar de olho aberto? O cara não tá falando que o PT... É, é, é... É, admitindo que o PT realmente foi corrupto e tal. É. Mas isso, gente, também tem que ser levado em conta como uma estratégia. Olha, o PT tá afundando. Tá acabando. Tá a ponto de implodir. Não é explodir. É implodir. De dentro para fora. Acabar com cabrum, né? Se nós temos ali... Glaze Hoffman querendo... Eu vou inventar uma palavra. Não, essa palavra existe. Redisputar... Isso aí eu não sei se existe. Redisputar as eleições dentro do partido. Aí nós temos, na própria ala dela, na turminha dela mesmo ali, nós temos o Haddad que já tá arrumando encrenca, que também quer disputar o poste. Do outro lado nós temos uma ala que parece que é maior, que quer dar uma butinada na Glaze Hoffman. Então aí você tem Paulo Pimenta, os possíveis cantos de Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e tem o outro que eu esqueci o nome agora. Ah, o Lindinho, o Lindinho. Ui, meu Deus, Lindinho Berg. Ele é o cara que quer também. Parece que é o nome que vai ser cogitado aí. É o fim de carreira do PT, gente. De um lado o Glaze Hoffman que tá afundando, do outro o poste que, pelo amor de Deus do céu, cada frase uma gargalhada que a gente dá. Não tem noção. Do outro, Paulo Pimenta, que pelo amor de Deus, pimenta nos olhos dos outros. Aí tem o Paulo Teixeira, esse daí então nem se fala. E o Lindinho Berg, meu Deus. E fim de carreira? Literalmente o PT está... Eu nem sei como ele está. Eu só sei que ele está. De ladeira abaixo. E aí o que acontece? Lula preso. Tá certo, gente. Tem aquele negócio do STF, os caras tentando ajeitar de um lado, né? Mas parece... Aí teve o Dintercepta. Mas parece que as coisas... De um lado parece que vão boas, mas parece que do outro a engrenagem tá travada. Não tá andando. E aí o Boulos tá vendo essa situação e fala, cara, o que eu faço? Eu preciso me fazer. Eleição, 2022, né? Eu tive... Aí eu fui bem. Eu tive um, dois por cento de votos. Foi dois ou foi três? Não sei. Mas eu tive... Foi muito quem sabe. Só faltou um pouquinho pra eu ganhar. Só faltou aí eu pelo menos... Se eu tivesse tido pelo menos mais quarenta e nove por cento dos votos, eu tinha ganhado. Cinquenta por cento. Mas por causa de pouco eu não ganhei, né? Eu só tive três por causa daqueles... Aí o rapaz fala, rapaz, o que eu faço? Eu vou detonar o PT. Gente, quando você vê um cara desse detonando o PT e admitindo as corrupções, por um lado é bom porque a gente comprova de dentro, né? Dos próprios. Agora, por outro, a gente tem que ficar de olho aberto porque esses caras estão preparando a caminhada para as eleições. Se é que não vai dar uma doida nele em 2020, agora ele se lança pelo pessoal prefeito de alguma cidade. Cuidado, gente. Cuidado, ó. Nós já temos o Freixo de olho lá no Rio de Janeiro. Nós já... Nós tínhamos o Haddad, agora não é mais o Haddad, é o Cardoso do PT de olho lá em São Paulo. E o Boulos pode emburacar para algum lado desse aí. Não duvido nada, né? Não duvido nada. Vai dar uma doida nele esse candidato aí. Agora, que isso aqui, né? Claro, ele disse apenas tudo que nós brasileiros já sabemos. Só estava precisando ele confirmar. Agora vamos aguardar mais um pouco que o Palocci está detonando o Gleisi Hoffman, está detonando o filho do Lula de novo. Tem mais coisa do Luleco na história, né? Aí o pau está cantando, né? E é aquela história. Salve-se quem puder. Os aliados do PT estão... Gente, se o próprio PT já está debandando... Porque, ó, esses dias, o próprio PT mandou um recado para o Lula. Diz só, se Gleisi Hoffman for eleita, se candidatar à presidência e ganhar, o PT, ó, racha. Já mandaram um aviso para o Lula. Se Gleisi Hoffman se candidatar à reeleição e chegar, o partido vai, ó, rachar. Então você vê que o próprio negócio já está desandando. Neguinho está querendo salvar a pele. Hoje em dia, gente, hoje em dia, ter o nome do PT como aliado não está sendo boa coisa, não. Você está por vista... Ó, você quer ver um cara que está agoniado? É o Marcola preso. Depois que ele soube que os camaradas dele citaram o nome do PT ali e o PT vinculou, parece que até a venda de coisa lá caiu. A renda caiu, porque o povo está... Rapaz, vamos comprar esse negócio aí não, porque quem sai tem vínculo do PT. Vamos querer mais não. Manchou a imagem do cara. Quer dizer, até o negócio está ruim para o PT. Nem o PCC mais quer papo com o PT. Estava reclamando do Moro, mas eu duvido hoje que o PCC queira negócio lá com o PT. Quer não? Porque a imagem do PT está quebrada, está lascada, está ferrada. E aí vem o Bolos e esse é o tipo do cara traíra, sabe? Ó, você viu na... Antes... Ó, você vê só que legal. Antes, o cara era Lula livre. Depois, o cara nas eleições bateu de frente com o Haddad e os dois quebraram o pau nas... Ó, é por isso que eu falo. Bolsonaro realmente não tinha que ir para esses negócios de debate mesmo, não. Porque, ó, os caras quebraram o pau, o Haddad mais o Bolos, os dois só faltaram sair no tapa, voar perna para tudo quanto é lado, dar voador um no outro. Aí agora, estão todos os dois agarrados um com o outro, Lula livre, Lula livre, aquela palhaçada do Lula livre. E Lula preso, continua preso. Aí agora, já vem o Bolos, ó, sapecando o PT de novo. Então vocês veem, gente, que a coisa ali é assim, uma hora está do lado, outra hora mete o pé, outra hora solta, outra hora chega, outra hora... Fica aquele nó danado. Então tá aí, Bolos admitindo a corrupção. Agora não se enganem, não se enganem. Admitir a corrupção, beleza. Agora, o que é que está por trás disso aí? Já diz um ditado aqui no Nordeste que tem gente que não dá ponto sem nó, né? Não dá ponto sem nó? É, é, é. Ou não bate o prévio sem estouro. Não bate o prévio sem estouro. É um negócio desse aí. E aí é mais ou menos isso. Esse cara não bate o prévio sem estouro. Quer dizer, ele sabe onde está fazendo a cacetada ali, sabe? Agora, essa é uma estratégia dele já pronta para, preparando-se para 2020. Ah, 22. Aguardem. E olha que eu ainda acho que 2020 pode ser que ele dê uma surpresa aí. Não sei. Ainda tem muito chão, né? Já que Manuela Dávila, né? Que era a coleguinha ali também, está fora do páreo. Pode ser que haja uma aliança aí de alguns turminhas e queiram encaixar o bolso. Então, gente, nesse momento, para ele é bom admitir que o PT é corrupto. Por quê? Porque quem é contra o corrupto, o PT, está caindo nas graças da população brasileira. E é isso que muitos desses camaradas como bolos vão usar para refazerem a sua imagem. Vão dar uma de bonzinhos, somos contra o PT, vamos mostrar os podres do PT e depois, ó, tomam o poder e aí voltam a praticar as mesmas coisas. Porque a verdade é uma só. PT e PSOL, ó, andavam juntinhos assim, ó, entrelaçados um com o outro. Ninguém se engane, não. PT, ó, eu falo para vocês, PT, PSOL, PC do Besta, PS Besta, e, 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 e... PDT e Rede. Esses seis... Ainda está faltando um aqui, gente. Pede, peraí. É PT, PSOL, PC do B, PSB, PDT, Rede, putz, mano, está faltando um aqui ainda. Não estou lembrado, mas sei que são sete partidos. Não estou lembrado. Mas esses partidos são tudo farelo da mesma sacola. Então não se enganem com eles. Os caras vão lançar... Vão usar a imagem do PT agora para se promover. Não vai... Vocês vão ver, né? Vou... O Boso. O que ele está fazendo? Meter o sapo no PT para dar uma que é a favor do povo. Mas depois que ganhar, meu irmão, acabou. Zé Fini já era. Vamos dar... Vamos roubar o povo junto. Acabou. Canal Brasil Notícias. Fui.